Amigo alternativo, o ano está acabando, então estão se encerrando as últimas divisões estaduais pelo Brasil. É ali onde está presente o futebol raiz, o futebol mais forte realmente brasileiro. Então a gente vai falar aqui exatamente sobre essas últimas divisões estaduais, destacar principalmente os campeões e também mostrar quem subiu para a primeira divisão, para a segunda divisão, enfim, tudo o que rolou de mais legal nas últimas divisões do futebol brasileiro. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. O CSE foi o único promovido no campeonato alagoano da segunda divisão, apenas o campeão subiu para a elite e o CSE é um time que tinha caído em 2018, então já voltou para a elite e aí ele derrotou o Zumbi ali na final e com isso a gente vai ter aquela sopa de letrinhas engraçada do campeonato alagoano, que é o CSE, o CSA, o CRB e o CEO. Na Bahia também apenas um time subiu para a elite, o time campeão da segunda divisão, que foi o Doce Mel, o time de Ipiaú, que foi fundado em 84 como Atlanta, mas em 2017 o grupo Doce Mel comprou e aí passou a investir no clube ali, mas de uma maneira como se fosse um projeto social na verdade. A diretoria diz que não tem intenção de lucro com o clube, que na verdade busca principalmente o foco nesse projeto social ali na cidade de Ipiaú. E aí na final o Doce Mel conseguiu derrotar o Olímpia, que é um time criado pelo jogador Anderson Talisca. Ele investiu nesse time e quase subiu para a primeira divisão. O Doce Mel foi para a elite do campeonato baiano. A história do campeão Candango de 2019 é bem curiosa. Logo depois do título, o Paranoá anunciou que estava se mudando, fechando uma parceria para ir para a cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Ia sair, é um time do Distrito Federal, da região do Distrito Federal, e ia para Paracatu e Minas Gerais, porque lá tinha uma promessa de estrutura, de investimento muito melhor, a diretoria estava realmente convencida disso. Mas a torcida protestou bastante, reclamou, queria a identificação do clube ali perto, reclamou por ter apoiado ali na segunda divisão, e aí quando chega na elite não poder contar com o time na primeira divisão do campeonato Candango. E aí recentemente a diretoria voltou atrás, atendeu o pedido da torcida, então o Paranoá vai ficar realmente na cidade de Paranoá. E o Ceilandense, vale lembrar que o Ceilandense também subiu para a primeira divisão do campeonato Candango. No Espírito Santo subiram o São Mateus e o Linhares. O São Mateus no final foi campeão, e é um time que tem uma história ali no futebol estadual, foi vice várias vezes ali na década de 90, recentemente foi até campeão na primeira divisão do futebol capixaba, em 2009 e 2011, mas acabou caindo em 2018 e já subiu de volta, já conseguiu o acesso imediatamente, mas o título foi conquistado de uma forma curiosa. Na final contra o Linhares, a disputa foi para os pênaltis, e o estágio do São Mateus não tinha iluminação, não tinha refletores, então os pênaltis foram disputados ali no escuro, realmente, bem curioso, e o São Mateus acabou conquistando essa vitória nos pênaltis. No Rio Grande do Sul, o campeão foi um time bem tradicional, bem conhecido, o Guarani de Bagé tem mais de 112 anos de história, então realmente é muito tradicional, e lá no começo da história dele foi campeão gaúcho duas vezes, em 1920 e 1938, também acumulou alguns vices campeonatos, e aí depois, claro, teve momentos ruins, chegou a disputar a segunda e a terceira divisão várias vezes, na segunda divisão foi campeão duas vezes, e na terceira divisão foi campeão três vezes, contando com essa agora de 2019. O Acesso, em 2019, foi conquistado na semifinal contra o Gaúcho, e na final, o título foi conquistado contra o Brasil de Farroupilha, que também subiu, também vai disputar a segunda divisão gaúcha em 2020. Apenas um time subiu no Maranhão, e foi o Juventude, é um clube que foi fundado na cidade de Caxias do Maranhão, há mais de 40 anos, e depois, agora em 2018, se mudou para a cidade de São Mateus, e aí sim o time voltou, tinha parado um pouco com o futebol profissional, voltou a jogar profissionalmente, e já conseguiu esse acesso, de uma maneira até impressionante, porque foi invicto após sete jogos, e venceu os dois jogos da final, então realmente um acesso com muita segurança do Juventude. Os times de Nova Mutum e Poconé subiram para a primeira divisão do Campeonato Matogrossense, e a gente vai destacar, é claro, o campeão que foi o Nova Mutum, é um clube bem novo, o time tem 31 anos desde a fundação, eu tenho 31 anos, então não posso dizer que é um time velho, 31 anos é um time bem novo, e vale destacar assim como bem novo, porque foi a primeira vez em 2019, que o time se tornou profissional, e disputou a segunda divisão matogrossense, e já conseguiu esse acesso, então realmente vai ser aí um inédito em 2020, a participação dele na elite do Mato Grosso. E vale ficar de olho no time do Nova Mutum, porque é um time que está surgindo aí com bastante apoio da prefeitura, de empresários, futebol no Mato Grosso assim, não é tão forte quanto em outros estados, de repente Nova Mutum pode surpreender no ano que vem. O Pouso Alegre foi campeão da terceira divisão mineira, e é um time com muita história, afinal de contas foi fundado em 1913, então tem aí mais de 100 anos desde a fundação, e durante esses 100 anos, o clube teve alguns altos e baixos, chegou a se licenciar por muito tempo do profissional, isso aconteceu inclusive recentemente, de 2009 a 2018, o clube não disputou competições profissionais, e aí voltou agora sob comando de um ex-jogador, voltou a disputar competições profissionais, e conseguiu esse acesso de maneira impressionante, afinal de contas o time passou invicto, com 8 vitórias e 4 empates, e aí conseguiu esse título, com alguns destaques individuais, que merecem ser citados, como por exemplo o atacante Romarinho, que a torcida criou ali, na moda daquela faixa do hoje tem gol do Gabigol, a torcida foi para a final, com a faixa de hoje tem gol do Romarinho, e ele foi exatamente o cara que fez o gol do título, na final contra o Betim, e também vai destacar outros heróis, também nessa conquista aí, como o goleiro Cairo, que é um goleiro experiente, que já tem passagem e acessos por outros clubes do futebol paulista, tem o técnico Rogério Henrique, que recentemente levou o patrocinense da terceira divisão mineira para a elite, e o patrocinense até fez boa campanha na elite, um time que está crescendo no campeonato estadual, disputou a série D, enfim, o Rogério Henrique estava envolvido nesse projeto, e agora vai tentar fazer o mesmo aí, com o Pouso Alegre. E vale elogiar muito a torcida do Pouso Alegre, que realmente deu show, a média de público durante a terceira divisão, foi de 5 mil pessoas aproximadamente, superando aí, até a torcida do América Mineiro, ficando atrás apenas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, juntando todas as divisões do campeonato, então realmente impressionante, e na final foi o maior público já registrado na terceira divisão mineira, com quase 10 mil torcedores lá no estádio, para ver a final contra o Betim, e foi uma final bem quente ali realmente, porque teve até torcedor e jogador agredindo os Gandulas, depois de tomar o gol ali, o Betim ficou revoltado com a cera, e aí foram agredir os Gandulas, que estavam travando o jogo, enfim, deu tudo certo para o Pouso Alegre, o Pouso Alegre foi campeão realmente, numa campanha impressionante, e quero deixar aqui o meu salve, para o meu amigo Carlão, Carlos Manuel, que passou grande parte dessas informações, torcedor do Pouso Alegre convicto realmente, e está muito feliz com essa conquista. O esporte da Paraíba foi campeão da segunda divisão, atualmente com o nome de esporte Lagoa Seca, mas ele foi fundado lá em 2010, com o nome de esporte Campina Grande, disputou o primeiro campeonato profissional dele em 2014, com a campanha ali, que na época chamou atenção por ter sido muito ruim, com apenas um empate e 13 derrotas, mas agora, claro, conseguiu se redimir, de uma maneira muito impressionante, com uma mudança, o time se mudou para Lagoa Seca, passou a se chamar esporte Lagoa Seca, é mais conhecido até como esporte da Paraíba, e aí conseguiu esse acesso, primeiro o acesso no jogo contra o Confiança, e ganhou o título depois contra o São Paulo Cristal, que também subiu vários parabéns para o São Paulo da Paraíba. A partida do Carneirão começou quente, tanto que a menos de dois minutos de bola rolando, Anderson Pinto, meia da equipe de Lagoa Seca, deu entrada dura no jogador tricolor, e foi expulso. O Paulista de Jundiaí é um dos times mais tradicionais, que conseguiu sair da última divisão de seu estado, o Paulista de Jundiaí realmente é um time muito tradicional, muito conhecido por ter sido campeão da Copa do Brasil, e recentemente a gente falou muito da história desse clube, fizemos um vídeo contando vários pontos dessa trajetória, está aqui no card, está na descrição para você conferir mais sobre isso, mostramos onde está, onde estão os jogadores daquela conquista de 2005, e vale destacar que atualmente o time está com uma parceria com a FUT Talentos, uma empresa que parece fazer um trabalho sério, que de repente pode levar o Paulista para um lugar que realmente ele merece, a elite estadual, afinal de contas é um clube muito grande regionalmente, e ele conseguiu acesso depois de bater o Flamengo de Guarulhos, de uma maneira realmente impressionante, e depois na final pegou o Marília para conseguir o título, vale destacar que o Marília, outro time tradicional no futebol do interior paulista, também conseguiu acesso, também saiu da última divisão. O Picos foi o grande campeão no Piauí, é um time que tem muita tradição lá estadualmente, porque na década de 90 foi campeão da primeira divisão quatro vezes, e recentemente tinha até feito uma ótima campanha em 2015, foi vice-campeão, mas em 2017 foi rebaixado, em 2018 nem teve segunda divisão no campeonato piauiense, e aí agora em 2019 o time se empolgou, a torcida foi junto, e aí o Picos fez bonito, conseguiu o título, bateu na final o Timon, que é um clube que tem até uma curiosidade, porque a cidade de Timon é no Maranhão, mas é uma cidade muito próxima ali de Teresina, separada apenas pelo Rio Paraíba, então existe essa coisa curiosa, um time de Timon disputa o campeonato piauiense, e também subiu para a Elite em 2020. É bem curioso esse acesso do América de Pedrinhas no Sergipe, porque o time tem 66 anos, o clube tem 66 anos desde a fundação, mas só disputou a primeira competição profissional em 2018, e agora conseguiu esse acesso com uma campanha impressionante, em 11 jogos o time terminou evicto com 10 vitórias e um empate, e agora vai disputar a Elite do Campeonato Sergipano pela primeira vez. O Decisão é da cidade de Bonito, o time tem 23 anos e agora saiu da segunda divisão pela primeira vez, uma curiosidade é que no elenco tem o atacante Flávio Caçarrato, aquele mesmo, o CR7 de Pernambuco, que se destacou, jogou no esporte, se destacou no Santa Cruz, ele está com 33 anos atualmente. O Decisão venceu a final nos pênaltis, derrotando o Retro, que também subiu, e é um time bem interessante, que tem apenas 3 anos, mas tem um dinheiro acima da média. Com 53 anos de história, o Força e Luz tem esse nome curioso, porque foi fundado pelos funcionários da antiga companhia Força e Luz Nordeste do Brasil. Pois é, o Força e Luz foi campeão, ele bateu na final o Alecrim, e é mais um time que garantiu o acesso, o título e, portanto, o acesso nos pênaltis. O goleiro Rafael foi decisivo. Agora a gente vai falar de alguns estaduais que ainda não tiveram as finais, mas os acessos estão definidos, como em Amazonas, subiram o Amazonas e o São Raimundo, e eu quero destacar exatamente o São Raimundo, porque é um time muito tradicional, tem mais de 100 anos de história, já foi campeão da Elite sete vezes, está agora numa fase complicada, também disputou a segunda divisão em 2017, caiu, voltou, enfim, é uma fase complicada, mas é um time muito tradicional e vai ser muito legal ver ele de volta na Elite do Amazonense. Já o Amazonas, que também subiu, é um time bem novo, é ao contrário, é um time bem novo com meses de vida e vai tentar fazer história já na Elite. O Itapipoca é um time que tem até uma certa tradição no futebol cearense, já jogou bastante ali na primeira divisão, fez campanhas razoáveis, caiu recentemente, chegou na última divisão, mas vai voltar para a segunda divisão depois de derrotar o Verde Mares com uma curiosidade. Depois de ganhar o primeiro jogo por 1x0, na segunda partida, o comando do Verde Mares, a partida não aconteceu por falta de ambulância e médico. E aí com o WO, o Itapipoca subiu. O outro time que subiu no campeonato cearense foi o Pacatuba, que perdeu o primeiro jogo e teve que buscar depois o resultado, perdeu por 2x1, foi buscar o outro resultado e venceu por 3x1 e assim subiu para a segunda divisão. Vai ser uma final bem interessante aí entre Andraus e Arapongas. O Andraus é um time que tem 15 anos, ele já ganhou, é a segunda vez que ele ganha a terceira divisão paranaense, tinha ganhado em 2014 e também subiu após disputa nos pênaltis, né? Mais um clube que conseguiu subir dessa forma. Já o Arapongas é mais tradicional, tem mais tempo de vida e nessa década já fez boas campanhas na elite. Em 2012, por exemplo, foi terceiro lugar, mas aí logo depois, em 2015, chegou a desistir por problemas financeiros e agora está começando a se recuperar, conseguiu acesso vencendo o Azuris e teve até uma comemoração em carro de bombeiros pela cidade. Quatro estados não tiveram última divisão, foi apenas primeira divisão estadual. Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. E sete campeonatos de últimas divisões estão em andamento, né? São campeonatos de segunda divisão no Pará, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso do Sul e Tocantins. Tem os campeonatos de terceira divisão em Goiás e Santa Catarina e a quarta divisão do Rio de Janeiro também está em andamento. Se você, amigo alternativo, quer que a gente faça uma segunda parte desse vídeo exatamente destacando os campeões dessas outras últimas divisões estaduais, desses dez campeonatos que ainda estão sendo disputados, deixe seu like, deixe seu comentário pedindo isso, que a gente vai saber que o tema realmente agradou a vocês. Também compartilhe, isso tudo ajuda a aumentar os nossos views e aí a gente vai perceber que o assunto realmente interessa. e claro, também deixamos o convite para você se inscrever e ativar as notificações para acompanhar de perto sempre tudo o que acontece aqui no canal do Última Divisão. É isso, até a próxima!